É, atenção, outra coisa. A gente mostrou no início do mês, aqui no Patrulha da Cidade, o caso do corpo de uma mulher que foi encontrada, um corpo encontrado e enterrado no quintal de uma casa. Lembra desse aí? Lembra desse caso que nós gostamos aqui? Ao vivo, inclusive, no programa, meu amigo telespectador, um suspeito que foi localizado pela polícia, mas aí foi liberado. Então, atenção, teve uma reviravolta, né? Teve uma reviravolta no caso, porque ele tinha agora prisão temporária já decretada pela justiça e ele agora volta para a cadeia. Ele volta para a cadeia. Nós temos essa reportagem agora aqui na tela da audiência do programa. Patrulha da Cidade, meu amigo, minha amiga. Vamos ver agora? Vem para cá, vem para cá comigo aqui. Joga na tela, joga na tela, Manu. Opa! É ao vivo? Ah, depois a matéria. Então deixa para cá. É, ao vivo é assim mesmo. Ao vivo é desse jeito. Vem para cá. Rogério Fernandes, a gente está na delegacia. Ô, Rogério, boa tarde. Mais uma vez é um prazer falar com você, né? Do fim de semana aí que você teve essa empreitada, esse jogo maravilhoso aí. Agora, Rogério Fernandes, a coisa é séria. Quer dizer que ele tinha sido liberado antes e agora tem a prisão provisória decretada. É isso mesmo? Ele está preso, Rogério. Boa tarde. Muito boa tarde, Mário. Boa tarde a todos. Estou aqui, viu, trabalhando como prometi para você sexta-feira, graças a Deus. Está preso sim. É a segunda vez que o Fábio Nascimento, 37 anos, foi preso. Ele foi preso no dia 9, um dia depois da vítima, Francisca Suilma, de 42 anos, ter sido encontrada, enterrada no quintal de uma casa. A mulher estava com ele, foi no Vale Dourado, na cena da apresentação, mostramos aqui ao vivo, como você colocou agora há pouco. E ele tinha sido liberado na audiência de custódia. Mas o delegado Roberto Andrade está à frente do caso, na DHPP, a divisão de homicídio e proteção à pessoa, solicitou de novo a justiça e dessa vez foi decretado a prisão temporária. Ele foi preso na tarde de ontem, na zona norte da capital, por policiais militares do 4º Batalhão. E a gente tem imagem dele chegando na delegacia. O nosso repórter Bruno Rocha estava acompanhando com a sua equipe. É o que a gente vai mostrar agora e na volta a gente vai entender um pouco mais dessa história, dessa prisão, o que é que pode acontecer daqui para frente com o delegado Roberto Andrade. Vamos ver. O homem, conduzido pelos policiais militares do 4º Batalhão da Zona Norte de Natal, foi identificado como Flávio do Nascimento, de 37 anos. Ele é suspeito pela morte de Francisca Suílma do Nascimento Ferreira, de 42 anos. O corpo da mulher foi encontrado e enterrado no quintal desta casa, no Conjunto Vale Dourado, no bairro de Nossa Senhora da Apresentação, Zona Norte de Natal, no dia 8 de agosto. Na ocasião, a polícia encontrou o corpo da mulher após denúncias de moradores da região por conta do mau cheiro. Para a Polícia Civil, Flávio é o principal suspeito. Ele era o ex-companheiro da vítima e morador da casa. Depois do crime, ele havia passado por audiência de custódia e liberado pela Justiça. Porém, após investigações da Polícia Civil, houve a solicitação da prisão temporária. Na tarde deste domingo, após denúncias anônimas feitas à Central de Operações da Polícia Militar, de que Flávio estaria neste posto de combustível na Avenida das Fronteiras, na Zona Norte de Natal. A gente recebeu uma informação via rádio, pela Central, informando que o suspeito de ter matado e enterrado a mulher estava ali nas proximidades do posto de intervalos, nas minhas fronteiras, com uma camisa por rosa, com um short em cinza, e a gente foi até o local para verificar. Flávio do Nascimento foi conduzido pelos PMs para a Delegacia Plantão da Zona Norte de Natal. Segundo a equipe da Polícia Civil, que atendeu a ocorrência, o suspeito será encaminhado para o sistema prisional do Estado, onde ficará à disposição da Justiça. Para a nossa equipe de reportagem, Flávio do Nascimento disse que não matou a mulher, e que ela teria morrido por consequência de overdose. Mas afirmou que enterrou o corpo dela no quintal da casa. Matei não. Você que enterrou, por que ela estava no quintal da casa? Foi o que enterrei, mas não foi o que matei não. Ela morreu sozinha. Ela morreu por causa, overdose. Nós estávamos fumando droga. De volta aqui a DHPP, Divisão de Domicílio e Proteção à Pessoa, Flávio Nascimento, que já tinha um crime contra uma mulher dele também, que estava grave, em 2009. Já não respondia mais para a Justiça. E a prisão dele foi fruto dessa parceria entre Polícia Civil e Polícia Militar. E o pessoal do 4º Batalhão foi em cima. Já eles tinham mandado prisão temporária contra o Flávio Nascimento, de 37 anos. Ele estava próximo à Alternidade Lei de Moraes, nas fronteiras, ontem, 3h15 da tarde, quando foi localizado e preso, conduzido à Delegacia de Plantão inicialmente. Doutor Roberto Andrade, ele alegou que enterrou a Maria... Desculpa, a Francisca, o filme do Nascimento Ferreira, de 42 anos, para a polícia. Foi só ocultação do cadáver? Boa tarde. Não, para nós, boa tarde. Para nós, ele confessa só que teria realmente escondido esse corpo, enterrado essa mulher no fim da casa dele. Mas aí vem sempre o questionamento. Quando ele acorda, é o que ele disse para a gente, que acordou e viu que ela estava em óbito. Por que não chamou então o SAMU, por que não chamou a Polícia Militar, a Polícia Civil? Por que ele foi logo enterrado? Porque alguma culpa ele tinha, ou achava que tinha. Mas a partir do momento que ele oculta o corpo, já é um crime grave para nós. E há a possibilidade, sim, de ele ter praticado esse crime. Porque para nós, ele disse que não lembra do que aconteceu naquela noite. Só lembra que acordou e viu ela ao lado dele, que estava em óbito. Então já é uma coisa meio complicada. Há quanto tempo ela estava enterrada ali, para a gente agradecer melhor? Ele enterrou no domingo, domingo na parte da manhã. E na terça-feira é que nós localizamos, através de denúncia anônima, que nós conseguimos levar o bombeiro, o interpilar e verificar que ela tinha entrado em óbito e que ele se enterrava lá. Domingo para terça-feira dificultava visualizar algum sinal, assim, aparente de violência no corpo? Ah, sim. Claro. É porque o corpo já estava lá em putrefação e alguns elementos desaparecem. Mas esse corpo foi levado para o ITEP, foi feita a neclopsia nela e agora está aguardando justamente o ITEP poder nos dizer qual foi a causa da morte dela. Pelo que o senhor pulou no local, quantas pessoas moravam lá? Ela ia para lá para ficar com ele? Ela já morava lá? Qual era a situação? Não, ali era uma coisa muito esporádica. Ele levava algumas mulheres ali, porque o pai e a mãe dele... O pai tem alguns problemas de saúde e não fica muito em casa. A mãe também, ela tem as ocupações dela. Ele ficava solto. Ele tinha o quarto dele reservado e lá ele levava algumas pessoas. Acredita que até naquela noite ele levou uma outra mulher e depois ele levou a vítima para aquele local. A princípio seria isso. Ele estava, de certa forma, não sei lá, ele era foragido porque tinha mudado de prisão, mas ele sabia disso? Como é que era? Ele se comportava quando tivesse fugido? Não, não. Ele se comportava normalmente, como se nada tivesse acontecido. Ele nem sabia, então? Não, não sabia. É tanto que na segunda-feira ele enterrou o corpo, a gente acredita, no domingo, na segunda-feira ele foi trabalhar normal. E se a família não fosse lá atrás dele, ele não teria fugido do nosso encalço. Isso significa o quê? Que aumenta esse grau de periculosidade dele, de frieza? De forma de entender que ele acabou de enterrar um ser humano ali, um corpo de uma mulher? Exatamente. Para a gente é isso que passa por nossa cabeça. Nós acreditamos que ele é um elemento perigoso, tendo em vista o passado dele, que já tem um homicídio, um feminicídio, e agora cometeu um novo crime. Para nós, nós acreditamos que ele realmente cometeu esse crime, que ele matou. Não foi uma morte acidental, não foi uma morte por overdose, alguma coisa nesse sentido. Isso é o que nós acreditamos. Mas ainda, como eu falei, a gente aguarda ainda o ITEP a saber sobre a causa da morte dele. Mas só pelo fato de ele ter ocultado o corpo, para nós é um crime muito grave. O doutor Roberto Andrade, como muita gente vai questionar também, hoje ele passa mais uma vez por uma audiência de Cujote. O senhor tem medo de alguma forma que ele seja liberado? Ah, sim. É uma grande possibilidade ainda dele ser liberado. Basta o juiz achar por bem que aquilo ali não é motivo para ele ficar preso. Mas tem uma ódio judicial, eu acredito que ele não vai ser contra uma ódio de um outro juiz. Eu acredito nisso. Mas corre o risco, sim. Porque da primeira vez nós manifestamos o desejo de que ele ficasse preso, através do ofício, quando nós encaminhamos o voto de presença em flagrante, nós colocamos lá que outro sim, se homologar esse flagrante, que possa expedir o mandado de prisão contra ele, temporário. Mas o juiz achou que eu estou bem liberado, mas eu acho que dessa vez não é possível. Eu acho que não. Eu acho que ele vai ficar preso mesmo. Nessa temporada, o senhor, qual o tempo do estipulado? Nós temos 30 dias, prorrogado por mais 30. Mas eu acredito que em 30 dias nós vamos finalizar esse procedimento e vamos representar pela conversão dessa temporária em presentivo. Doutor Roberto Andrade, um dos delegados da DHPP, divisão de homicídio e proteção da pessoa. Muito obrigado. Portanto, o Mário está aí. O Flávio Nascimento voltou a ser preso. Ele tem 37 anos. Alega que apenas ocultou o cadáver. Mas para a polícia foi homicídio e ocultação do cadáver. Eu volto com você. Eita, muito obrigado. Entrevista importante demais com o delegado. Um abraço aí a toda a equipe também do delegado. Um abraço ao Rogério. A qualquer momento você volta, com certeza absoluta. Olha aí. Para responder a princípio, pela visão do delegado, pela investigação que o delegado está fazendo, está em andamento. Logo por dois artigos aí. O artigo 121, que é o homicídio, e o artigo 311, que é a ocultação de cadáver. Ninguém pode se aputar e enterrar ninguém por conta própria, não. Teve um problema. Alguém morreu na sua casa, que Deus o livre aí, né? Então, você tem que chamar o quê? Comunicar o SAMU, chamar a polícia, fazer alguma coisa aí. Não pode enterrar, não pode, não existe isso. Se não, não seria crime. Está no Código Penal Brasileiro. Repito, o artigo 311, né? Ocultação de cadáver. Meu amigo, o que é que é isso?